Os policiais penais do Nordeste Mineiro participaram de um curso de capacitação para operar armas longas. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam as ações e trouxeram a reportagem. Que aproveito para mandar um abraço do coração do Brunão, nosso grande irmão. Balança a reportagem aí. O curso foi realizado nesse estande de tiro na área rural de Teoflotone. Os alunos foram acompanhados por equipe de cinco instrutores, sendo três da Academia Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Uma das armas usadas no treinamento é essa, submetralhadora calibre .40. Com ela são feitos tiros sequenciais. E alternados. Instrutor do curso, Jonas, diz que a capacitação é parte do Plano Estadual de Nivelamento Técnico da Polícia Penal de Minas Gerais. A importância desse treinamento é capacitar o operador. Primeiramente, ele tem que ter a condição psicológica para poder o emprego e o uso desse armamento. Com o intuito preparado para usar em uma situação de injusta agressão. E trazer a ordem e a segurança para o estabelecimento visional e as demais setores a qual ele vai empregar esse armamento. Os alunos fizeram disparos na posição em pé e ajoelhado. O instrutor Jonas diz que eles precisam ter controle emocional para operar as novas armas em serviço. O policial penal trabalha sempre no contexto psicológico, em um equilíbrio emocional, para que ele possa exercer a sua profissão sem ter nenhum tipo de falha e cumprir o objetivo dele quanto à sua atividade laboral. Jonas diz que a sociedade também será beneficiada com a capacitação dos policiais penais no Nordeste Mineiro. A Polícia Penal do Estado de Minas Gerais trabalha no contexto de capacitação desses operadores para que ele possa prestar um serviço de excelência na ordem e disciplina dentro dos estabelecimentos prisionais, trazendo a segurança para a sociedade mineira. A realização desse curso para os policiais penais do Nordeste Mineiro da 15ª RISP foi uma solicitação da diretoria regional que foi atendida prontamente pelo governo em função do momento que Teoflotone vive. Eliette é instrutor em armamentos da Academia Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais. Segundo ela, o profissional para dominar armas de alto impacto precisa ter capacitação e treinamento com teoria e prática. Na parte da manhã, teoria, o manejo para que conheçam o armamento de maneira que eles não estejam com a munição propriamente dita. E aí, na parte da tarde, aquilo que eles adquiriram de conhecimento teórico e de manejo, manobras com o armamento, eles vão executar nos disparos. Sendo que, em todo momento, todos os cinco instrutores estão à retaguarda dos alunos, dando suporte para quando eles solicitarem, a gente der o apoio necessário. Diretor regional da Polícia Penal no Nordeste Mineiro, Bruno, diz que o curso foi planejado para melhorar a segurança na região. A RISP nossa hoje compõe 14 unidades prisionais. Aqui está de meu lado o Gustavo Nazareno, meu assessor operacional, que organizou todo esse planejamento, que está contemplando a todos os policiais penais. Houve uma certa atenção e, graças a Deus, agradecendo a toda a minha equipe da 15ª RISP e ao Gustavo Nazareno por esse feito. E deu certo. Desde que sejam policiais penais, o Gustavo esteve analisando isso criteriosamente e foi feito com sucesso o nosso intuito. A Polícia Penal que tem recebido aí uma atenção especial no governo do estado de Minas, tem feito um trabalho importante aqui na gestão da vida carcerária e também fazendo um trabalho social. Acompanhei de perto o trabalho dessa turma aí, Bruno Santos. Um abraço para ele, diretor regional. Obrigado, viu, Brunão, pela parceria com a gente aqui na TV Leste. Obrigado mesmo. O Bruno faz um trabalho brilhante, um trabalho social. Eu acompanhei lá no Freidimes a turma distribuindo hortaliças que eram produzidas pelos detentos. E por aí vai. E vem também o treinamento de pessoal, que é importantíssimo. Me convidaram para estar nesse aí. No próximo eu vou, viu, Antônio? No próximo eu vou. No próximo eu vou. Vou gabaritar lá. Aqui acerta fácil.